Saudações, você já pensou como seria habitar uma cidade onde fosse possível viver totalmente sem dinheiro? A Auroville, ou, a Cidade da Aurora, conhecida também como, a Cidade do Amanhecer, é um tipo de assentamento humano internacional, aos moldes de uma ecovila, fundada em 1968, no sul da Índia, visando ser um tipo de assentamento humano totalmente sustentável e que seus habitantes vivessem em prol da busca pelas aspirações humanas da evolução, viver em harmonia com o próximo e com a natureza, espiritualidade, e busca incessante pelo saber e conhecimento. A Auroville foi construída com o propósito de realizar as aspirações humanas de uma unidade comunitária baseada na diversidade, um local onde todos pudessem viver em harmonia, independente da sua nacionalidade, raça, cor, credo e crença política. No momento conta com cerca de 2 mil pessoas, sendo que, um terço delas são indianas, e os demais, são originárias de 35 países do mundo, inclusive o Brasil. Esse município foi criado com o apoio do governo da Índia, juntamente com a Unesco, e de simpatizantes de todo o mundo, e cada dia se torna mais autossuficiente. A Auroville foi elaborada através dos princípios da Yoga, criada por Mira Alfaça e seu guru, Siri Aurobindo. Alfaça, uma das fundadoras de Auroville, idealizava com uma sociedade sem dinheiro, o qual, o trabalho coletivo e a troca de trabalho por serviços tornaria moedas e cédulas irrelevantes. A cidade tem a forma em espiral, que lembra a galáxia, e no centro ergue-se o templo de Matrimandir. Alfaça almejava que este município universal contribuísse significativamente para o progresso da humanidade em direção ao seu futuro esplêndido, reunindo pessoas de boa vontade e aspirações por um mundo melhor. A primeira mensagem pública de Alfaça em 1965 declarou, Auroville quer ser uma cidade universal onde homens e mulheres de todos os países possam viver em paz e harmonia progressiva, acima de todos os credos, todas as políticas e todas as nacionalidades. O propósito de Auroville é de realizar a unidade humana. O local conta com aproximadamente 20 quilômetros quadrados de terreno árido. No centro da cidade se encontra o Matrimandir, que é um monumento, templo, em forma de esfera metálica dourada. Alfaça considera um símbolo da resposta do divino à aspiração do homem pela busca da perfeição. A partir deste centro estão quatro zonas da área da cidade, a zona residencial, a zona industrial, a zona cultural e educacional, e a zona internacional. Ao redor da cidade, ou da área urbana, se encontra um cinturão verde, que é uma área dedicada a pesquisas e recursos ambientais, e inclui fazendas e florestas, um jardim botânico, banco de sementes, plantas medicinais herbais. Diques para a captação de água e algumas comunidades. A partir de 1980, o governo indiano passou a atuar de forma mais influente nas políticas de Ouroville, que até então, possuía uma gestão mais próxima de ser uma localidade supranacional, ou seja, que transcendia a nacionalidade local, como um poder acima do governo da nação. Esse município, originalmente, foi planejado para abrigar 50 mil residentes, porém, nos primeiros 20 anos, apenas cerca de 400 indivíduos de 20 países residiam em Ouroville. Nos 20 anos seguintes, esse número subiu para 2 mil indivíduos de 40 países. Um fato interessante a respeito de Ouroville, inicialmente a ideia de Ouroville era de não utilização de dinheiro ou formas tradicionais de transação monetária, na atualidade, os residentes em vez de utilizarem papel e moeda, recebem números de contas para se conectarem a sua conta central. O governo da Índia financia apenas uma pequena parcela do orçamento de Ouroville, que é formado. Principalmente por contribuições das unidades comerciais de Ouroville e por doações, em grande parte estrangeiras. Ouroville possui múltiplas bases internacionais instaladas no país e no mundo. São pousadas, unidades de construção civil, tecnologia da informação, pequenos e médios negócios, produzindo e revendendo itens como papel artesanal para papelaria, alimentos orgânicos, além de produzir seus conhecidos incensos. Outras atividades executadas pelos gestores de Ouroville também incluem reflorestamento, agricultura orgânica, pesquisa educacional básica, assistência médica, desenvolvimento de aldeias, tecnologia apropriada, planejamento urbano, gestão de lençol freático, atividades culturais e serviços comunitários. Ao se tratar de comunicações e mídias em Ouroville, no site do município, que se encontra na descrição do vídeo, você encontra fóruns abertos e restritos para vários projetos, interesses, organizações e divulgações que compõem a vida da comunidade. No momento, qualquer filmagem dentro e sobre Ouroville requer permissão do governo da Índia, isso, vale salutar, se for no objetivo de veiculação na cultura popular como filmes, documentários, clipes musicais e afins. Em meio a tantas comunidades alternativas que falharam ao serem construídas no meio de um mundo, quase que completamente, capitalista e dependente de dinheiro, a cidade global instalada na Índia se destaca, pelos mais de 50 anos de existência e relativo sucesso. Espero que tenham curtido mais um vídeo, curta e se inscreva! Tchau, tchau! Tchau!